Fala aí rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Estão suave? Então mano, vou explicar aqui a vocês como é que funciona pra tá ganhando essas bolas aqui brilhantes, tá ligado? Nesse novo evento, mano. Como é um evento novo e mano, geral tá postando sobre esse evento, né velho? Tá uma confusão, eu sei, até vocês mesmo tão até sem entender, porque eu postei muito vídeo aí sobre emblemas e vocês não entenderam nada, ficaram até se perguntando, mano, o que é isso? Por que você tá pegando isso e tal? Agora que vocês estão começando a entender por que eu gravei esses vídeos, né velho? E é isso rapaziada, vou explicar direitinho aqui, passo a passo, como é que vocês conseguem aí as bolas aqui brilhantes desse mapa, desse evento, entendeu mano? Explicar aqui a vocês como é que vocês podem tá conseguindo. Existem três maneiras de você tá conseguindo bolas brilhantes aqui neste mapa, velho. Primeiramente eu vou tá vindo ali, que ali dá pra explicar melhor pra vocês, né? Como é que funciona. Você chega aqui, ó, e aqui você consegue ver as informações, né? Existem três maneiras. A primeira maneira é dança. Como é que funciona a dança? Você vem aqui, ó, você vem aqui e você fica dançando. Você aperta E ou senão você clica aqui e você fica dançando, tá vendo? Isso é a primeira coisa que você pode fazer, entendeu? Pra conseguir aí as bolas brilhantes. Você pode fazer isso aqui infinitamente, mano. Pode deixar a noite todinha, tal, que você consegue aí bolas brilhantes dessa maneira, entendeu? Isso aqui como é que funciona. Quando esse contador acaba, galera, ele simplesmente para de dançar, entendeu? Vocês vão ver aqui, ó, vocês vão ver que ele vai tá dançando. Beleza, coletei e é isso, tá ligado? Ele continua dançando, só que você te clicar de novo, entendeu? Pra conseguir ganhar aí as próximas bolas, porque ele vai tá dançando o próximo a dança, né? E é basicamente isso. A cada 15, 15 segundos você clica aqui, tá ligado? Pra ele tá mudando o estilo de dança, pra tá contando aí as suas bolas brilhantes, velho. Pra você tá conseguindo ganhar. Isso é o primeiro, entendeu, velho? Primeira maneira aí de conseguir bolas brilhantes. A segunda maneira, galera, é emblemas, emblemas. Como é que funciona isso, velho? Eu gravei vários vídeos, como vocês podem ver, sobre emblemas. Os emblemas são de mapas diferentes do Roblox. Esses emblemas, mano, só você tá clicando aqui, ó, em missões. E aqui são todos os mapas que tão participando aí junto deste evento aqui, né, velho? Então, abaixa aqui das bolas brilhantes. Tem aqui missões e tá aqui, mano. Todos esses mapas, se você pegar os emblemas específicos, que é esses emblemas que eu tô ensinando aqui a vocês, vocês vão tá ganhando 100 de bolas brilhantes. Vocês podem ver que eu peguei todos, basicamente, a maioria, né? Tô com 18, tá ligado? Falta 2 pra eu conseguir 20. São basicamente 20 emblemas, 20 mapas diferentes. E daqui 20 dias vai tá atualizando aparentemente, porque aqui tem um contador, né? Então, essa é a segunda maneira de você tá conseguindo bolas brilhantes aqui no mapa. A primeira é dançando, a segunda é conseguindo emblemas de outros mapas, né? Que eu gravei tudo certo pra vocês como é que pega. Ok, a terceira maneira de você conseguir, galera, é através desse sistema aqui, mano. Aqui você tem que convidar 10 amigos, velho. Basicamente, você chega aqui e você convida as pessoas que tão online, né? Aí, os seus amigos que tão online. Você vai e você convida. Quando tiver 10 barra 10 aqui, automaticamente você vai tá ganhando aí os pontos, entendeu? Coletar nada, coletar nada, porque é tudo automático. Conseguiu 10 barra 10 ali e você ganha aí automático, mano. Foi o que aconteceu comigo. Então, é isso, mano. Essa é a maneira, essa é as três maneiras de você tá conseguindo aí bolas brilhantes neste novo evento, né? Quando você conseguir as bolas brilhantes, mano, basicamente você chega aqui na loja e você compra, né? Por exemplo, tem esse fone aqui que é de graça. Esse antro, aparentemente, é de graça também. Esses outros itens não é de graça, tá, galera? Por exemplo, esses dois aqui, ó. Acessórios dentro do jogo, mano. Dentro desse jogo aqui. Não é no seu inventário, não, velho. Essa asa você não vai ganhar. Esse negócio aqui você não vai ganhar e nem esse capacete. A única coisa que você vai ganhar é talvez esse antro, entendeu? Esse fone que é confirmado que você vai ganhar. E também essas camisas e esse short aqui que é de graça, entendeu? Enfim. Enfim. Finalizar. Valeu. Falou. Deixa o like pra fortalecer. E fui, rapaziada.